Semana Tite. Flamengo tenta fechar com o novo técnico às vésperas da data FIFA e já prepara terreno. Cobrador de faltas na Itália, Pulgar intensifica treinos para assumir posto no Mengão. E mais, elenco se reapresenta e inicia preparação para o confronto contra o Corinthians, sábado na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de falar do Mengão, vamos falar aqui da rodada, né? Faltando um jogo para completar a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo recebe o Goiás hoje no Newton Santos, jogo que vai acontecer 8 da noite. E foi uma rodada boa para o Flamengo. Resultados interessantes. O Bragantino venceu o Palmeiras aos 45 minutos do segundo tempo, 2 a 1. Passou o Flamengo na tabela, assumiu a vice-liderança. O ideal era o empate das duas equipes. Mas melhor o Red Bull do que o Palmeiras vencer. O Fortaleza e o Grêmio tiraram pontos um do outro. O Fluminense perdeu para o Cuiabá e o Flamengo ficou aí na quinta colocação. Uma curiosidade, né? Todos os semifinalistas da Libertadores perderam e atuaram com o time em reserva. O Cuiabá venceu o Fluminense por 3 a 0. O Internacional perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2 a 0. O Boca Juniors perdeu na Bombonera para o River Plate por 2 a 0. E o Red Bull Bragantino venceu o Palmeiras por 2 a 1. Agora, torcedor, é secar o Botafogo que não vence a quatro jogos. Uma vitória do Goiás hoje diante do Botafogo. Lá no tapetinho seria interessante para colocar fogo na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Já que o Goiás está lá namorando com a zona de rebaixamento. Bom, a gente traz aqui informações da semana Tite. Inclusive saiu agora no gelobesporte.com. Tite, Tite e mais Tite. Não se fala em outra coisa nos bastidores do Mengão. Apesar de não ter tido avanço nas conversas entre sábado e domingo, a diretoria rubro-negra começa a última semana antes da data FIFA com a expectativa alta para chegar a um acordo com o ex-técnico da seleção brasileira. Novidades devem surgir nos próximos dias. Enquanto isso, o clube já prepara o terreno para a chegada do novo treinador. Em campo, o Flamengo voltou à zona de classificação da Libertadores. Está um ponto aí do G4 que garante a vaga direta para a fase de grupos. E fora das quatro linhas, o clube remontou a comissão integrada, algo que não existia na prática com o Jorge Sampaoli. Para dividir as responsabilidades com o interino Mário Jorge, que seguirá no comando do time, ao menos até a partida contra o Corinthians, no próximo sábado, na Neoquímica Arena. Depois de mudar o planejamento inicial, que era manter Sampaoli, até contratar um novo técnico, a diretoria procurou blindar a comissão interina composta por profissionais que estavam no sub-20. Além de Mário Jorge, subiram os auxiliares Márcio Torres e Leonardo Xeredi, além do preparador físico Marlon Sindara. Gerente de futebol rubro-negro, o Fabinho e também o Juan Soldado. O Fabinho Soldado e o Juan, ex-zagueiro do Flamengo, eles entraram aí na linha de frente após a reunião de demissão de Sampaoli na última quinta-feira. A dupla foi até o encontro de Braz, vice de futebol, e Spindel, diretor executivo, no hotel da Barra da Tijuca. Uma reunião aconteceu, cerca de uma hora, marcou aí esse primeiro contato do departamento de futebol com o Mário Jorge, que participou por videoconferência. A partir dali, toda a programação começou a ser feita. Se para enfrentar o Bahia foi apenas um dia de treinamento, o departamento de futebol planejou uma semana inteira com foco no Corinthians. O elenco fogou ontem, nesse domingo, e se reapresentou hoje pela manhã. Treinamento acontecendo com o Mário Jorge e os profissionais da base, que ficarão até pelo menos sábado, nesse jogo aí, contra o Corinthians. Então, toda a programação já foi feita pelo departamento de futebol. E aí, a Operação Tite começou há mais ou menos um mês, né? Num primeiro momento, o Flamengo sondou para saber se havia acerto com algum clube em 2024. Esse foi o primeiro contato do Flamengo com o staff do Tite. Está fechado com algum clube para o ano que vem? A resposta foi não. E aí, o Flamengo começou a evoluir esse contato com o Tite. O clube segue muito otimista pelo acerto com o ex-técnico da seleção brasileira, mas entende que é uma negociação a ser discutida com muita cautela. O prazo rubro-negro é ter um novo comandante até o início da data FIFA, que começa no dia 9 de outubro e vai até o dia 17 de outubro. Sendo assim, tem uma semana para discutir os gatilhos do contrato do técnico. Salário, definição da comissão técnica, bônus por premiação, são alguns dos tópicos a serem alinhados. Então, gente, é uma semana Tite, falta muito pouco. Flamengo na reta final da negociação, já preparando o terreno para o novo treinador. A gente vai falar aí durante a semana, qualquer novidade sobre o novo técnico, sobre Tite, a gente traz e informa aqui o torcedor rubro-negro. Bom, vamos falar aqui de um jogador que vem se destacando muito. Aliás, é um jogador elogiado pela torcida, pela comissão técnica, pelos próprios jogadores, pelo departamento de futebol e por todos os profissionais do CT Jorge Elal Nindurubu. Trata-se do chileno Eric Pulgar, que contra o Bahia quase fez um gol de falta. Característica é antiga na carreira do volante, que é considerado a engrenagem do elenco nessa temporada. O Pulgar vive o melhor momento desde que chegou o Flamengo. Com o Sampaoli, o chileno se tornou a peça principal do time e participou de 24 dos 39 jogos do argentino. Internamente, a escalação do volante é vista até pelos próprios jogadores, os companheiros, como necessária para o bom funcionamento do meio campo. Os atletas veem a utilização do Pulgar como um fator que dá segurança na marcação e na saída de bola. Os números analisados pelo Flamengo colocam o volante como um dos atletas com mais distância percorrida em jogos. São 10 quilômetros em todas as partidas que o Pulgar corre. Ele se completa realmente... Em todos os espaços do campo, o Pulgar se faz presente. É quem mais treina a cobrança de falta durante a semana e é quem tem o melhor aproveitamento. Léo Pereira, Rascaeta e Davi Luiz são outros nomes que focam em bola parada diariamente no Ninho do Urubu. Mas internamente, o chileno é considerado o melhor cobrador e, por isso, há o processo para que ele se torne o batedor oficial de faltas do clube. O clube considera torná-lo aí batedor oficial de faltas. Não é de hoje que o Pulgar vem cobrando faltas. Na Itália, ele já fazia muito bem isso, tanto pela Fiorentina quanto pelo Bolonha. O Pulgar era o responsável pela bola parada. Em 2019, o chileno foi autor de um dos gols do Bolonha na vitória por 3x0 diante da Sampdoria. Em 2021, já pela Fiorentina, o volante marcou na derrota para o Milan e, na Europa, o Pulgar também era cobrador de escanteio. Então, é um cara que se consolidou como bola parada e vai tomar conta do time do Flamengo. O Flamengo, inclusive, chegou a viver um jejum de três anos sem gol de falta. Esse período foi quebrado pelo Andrés Pereira em 2021 contra o Juventude. De lá para cá, a Rascaeta converteu duas oportunidades, a última contra o Atlético neste ano. No Maracanã, a primeira de Pulgar explodiu no travessão e a segunda raspou a trave. Foram duas grandes cobranças contra o Bahia. No Flamengo, o Pulgar já participou de 41 jogos, 26, 8 empates, 7 derrotas e 26 vitórias. O volante chegou em 2022 e se consagrou campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas a consolidação veio nesta temporada. Uma nota para o chileno Pulgar. Deixe aí nos comentários, porque para mim é um dos principais jogadores do Flamengo da temporada 2023. Uma temporada para a gente esquecer, mas a gente também tem que tirar alguma coisa boa dessa lição. E o Pulgar é um jogador que a gente pode confiar nele para a próxima temporada e para essa reta final, para os jogos do Campeonato Brasileiro, um jogador muito regular, um jogador que vem participando muito e podemos ter aí um cobrador de falta. Será que aquela bola ali na entrada da área, Pulgar pegou, é meio gol, é quase gol ou vai ser gol? Ah, Pulgar, continua treinando aí, porque a gente precisa muito da sua ajuda. Deixe aí nos comentários se o Pulgar é um dos principais jogadores da temporada, qual nota você dá aí para o chileno. Eu volto, hein? A qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajudou demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no botão, inscreva-se aqui embaixo. Hoje nós teremos Clube do Rafla, hein? É a parte da tarde, nós vamos aqui divulgar e soltar a nova ação do Clube do Rafla. Para você ficar ligado e ser o primeiro a saber, eu vou dar uma dica. É só você acessar clubedorafla.com.br, tudo junto, tudo minúsculo, para acompanhar o que nós estamos preparando nessa próxima ação que você vai se amarrar. Eu não tenho a menor dúvida. Então, gente, vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo do canal do Rafla no WhatsApp. Lá você também vai ficar sabendo da nossa ação do Clube do Rafla. Então é muito importante você estar participando lá, porque são informações do Flamengo, 24 horas, tudo sobre o nosso sorteio. Agora vamos informar também a ação do Clube do Rafla. Tudo lá no canal do Rafla, no WhatsApp. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Estamos chegando a 10 mil, né, produção? 10 mil rubro-negros lá no canal do Rafla. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!